Guilherme Gregório mais um, tá toda a casa aqui de Cumpéia Chão mineiro do Vilelas Rafael e do Bexiga É do Vilelas BX vai decolar O que se campeonizou no Tantônio da Posse Taíde Pamidal Sumaré Guilherme Gregório, 23 anos de idade O menino do Vilelas BX Uau! Nossa senhora! É o menino! Abriu, devolou pra você no chão É o mineiro! O mineiro do Vilela BX Sogera o Paz 3.02 e quando o touro da seta Na contramão Joga o cowboy pra fora da roda Dedo pra baixo Deu touro da Cível Melhor montaria da noite Leva 500 reais Oferecimento da JR Clima Embaixador em Brasil O maior fabricante de ar condicionado Ele preparou a esquerda Você gris Chas Gabriel Nunes Ele não veio porque aquele está Verão prata da casa Rogério Paito Dentro de casa A responsabilidade é dobrada Autoastral Foram na Califórnia Supermercado de Deus Tá no time Tá no relógio Abriu o supermercado de Deus O supermercado de Deus Mandando no ar O altoastral foi todo imbora A maquinadura 2.85 A maquinadura Foi o que disse o Marquinho Brasil E realmente é Saída fortíssima Doutor O altoastral Girando Pulando Erguendo as mãos É a maquinadura Pulo da Companhia de Rodeiro Califórnia Sai do Calçados e Confecções A loja que digita moda Em Pompei Região Supermercado Líder Onde você economiza de verdade Unimar Qualidade de ensino Nas modalidades presencial E a distância Acesse Unimar .br Segura esse touro dentro da arena Pra mim um pouquinho Queria fazer um destaque Aos bons tratos Aos animais Toro Corpo Estranho Ficou Quantos dias ele ficou parado Mais ou menos Terce Você sabe Quase um ano Afastado das competições Fazendo tratamento Fazendo até Acupuntura Pra poder voltar Pras arenas Tô recebendo o Terce Miranda O Terce Miranda tá ali Em cima Do palco hoje Ali o Terce Tá ali ó Um tchauzinho pra galera aí Terce Tá ali o Terce Tá ali a Rosana também Após o do Terce Miranda também Tá por ali E eu queria destacar muito Os bons tratos aos animais A violência do Corpo Estranho Né 1.21 no cronômetro Mas dizer Do trabalho que é feito Nos bastidores Da Cine de Rodeio Terce Miranda Eu queria pedir Uma salva de palmas Aos tropeiros Porque Eles sim Eles são Os verdadeiros Protetores Dos animais No rodeio O Fabrício O Fabrício Gomes Costa O bom menino Vem de Goiaba Paulista Ele vem pra todo Metamorfose É a Companhia Califórnia Funcionando pra ele ali O bom menino A gente tá Vem lançando Na última de sexta Vai preparando Ele sentando a gente ali Aluí o Afonso Essa vai pro cê Meu companheiro Grande comunicador também A mina portereira Então pro Fabrício Funcionando pra ele É metamorfose da Califórnia Rapaz Que saída do touro Metamorfose 3.45 E a máquina de pulo Da Companhia Califórnia Do Chiquinho Dentro da Coritinha Olha lá no replay A altura Que ele sai do chão Quase um metro Saindo do chão Tôro avaliado Com 45,75 pontos Não dando chances Ao campeão De Barretos De 2022 É touro metamorfose É touro da Companhia De Rodeio Califórnia Gabriel Henrique O bom menino Vem de Lagoa Formosa Vem aí o bom mineiro Ele vem pra touro Combiçado Na Companhia Tercio Miranda A porteira da Lages Rodrigues Vem preparando Por ali Rogério Tá aí Um dos touros Mais comentados No Brasil Contra um garoto De apenas 17 anos Que faz a sua estreia No campeonato Touro combiçado Também concorre É o título de touro Do ano Vai pra cima dele Gabriel Pra cima Pra cima Gabriel Grandes momentos Fazem a diferença E esse é o seu momento É cobiçado É tercio Miranda É Rogério Saída duríssima Do touro combiçado Gabriel tá bem Tô consciente aqui Mas que pancada forte A importância Do Capacete Volta de novo pra mim Esse touro Tem uma saída incrível Estouro 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 Com certeza Um dos três melhores Estouros do nosso Brasil Sem dúvida alguma Uma puxada muito forte ali Tá ali o nosso fisioterapeuta Do circuito Doutor Augusto Volt Né Vai levar o Gabriel ali Tá só indo andando da arena Queria pedir uma salva de palmas Ao cowboy de rodeio O pai do Gabriel Tá ali com ele Ele só tem 17 anos de idade Um garoto ainda emancipado Mas ele é Um dos melhores Revelações atuais do momento Toro avaliado Com 46,25 pontos Um dos touros mais temidos Na atualidade no Brasil É touro Combiçado 1,59 É touro do Tércio Miranda Pra você que é conhecedor dos rodeios E tá afim de uma oportunidade lucrativa Eu apresento a vocês A rodeio.bet É uma plataforma inovadora De apostas do rodeio brasileiro Não deixe de conhecer Essa plataforma virtual Na qual você seleciona Seus competidores preferidos A qualquer hora E de qualquer lugar E aí Você não vai deixar passar Essa oportunidade De transformar a sua paixão Em prêmios incríveis Né Acesse já o nosso site Rodeio.bet Há emoção além dos 8 segundos Vem preparando ele Fabrício Silveira O bom menino vem de Altair De São Paulo É touro ponto final Da Bela Vista Vem aí o campeão de Stinga Também o campeão de Cajuru São Joaquim da Barra Ele também levou Na porteira Laje Zodrigues O bom menino Levou Abriu A porteira Então Para o Bava É isso Levou no legal Na contra Volta no boi Volta em caixa Volta em caixa Volta no panorama De ministério Da cana Aguardando Simão No juízo É Diz Victor Circuito Rancho Primavera E o Fabrício 10 Correndo Mas comemora Aproveitou bem O touro da companhia De rodeio Bela Vista Manda um abraço Para o meu patrão Daniel Está lá em São Paulo Acompanhando ao vivo Valeu Daniel Alô Petra Alô Adriano Alô toda a galera Da Bela Vista E o Fabrício Silveira Foi em cima da pinta Em cima dos 8 segundos E eu estou aguardando A nota Com os juízes O Nitor E mais Ele preparou A direita Está em cima Do touro Ele vai buscar Domingão Uma grande disputa Final Apenas um Sai de dentro Da arena Com mais uma Pevela Do circuito Rancho Primavera O Emerson Beras É lá do novo repartimento Oito, dois, um A máquina Oito, dois, um Matendo no CD Boisão Saiu para fora Na velocidade Para você Na opinião Deu breque no joelho Mandou o braço Para trás Deixa roubar Deixa roubar Vizinho da todo Touro Desceu fora Ele vibra Ele comemora Pode aplaudir Pompeia Ele comemora Ele comemora muito Ele comemora muito Esse touro Da Eniabus Ganhou a fivela De melhor touro Na etapa final Da final nacional De rodeio Vai a varé Touro também Não é fácil Touro de genética E o Emerson Tombeiras ali Escorando no joelho Braço a meia altura Segurando 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 E é mais uma parada Na pista de Pompeia E eu estou aguardando A avaliação Elísio O nosso abraço Muito obrigado A presença dos direadores Da Câmara Municipal Alô Jorginho De Fernandes Leão De Bolachinha Cadu Rodolfo Pida Estão presentes na festa O meu Carlos Moreira Vai no Patriota Por quatro vezes Esse touro Recebeu o melhor touro Da faz o circuito Do Rio de Janeiro Está aí um dos toros Mais complicados Do cantão de bolos Da Torama De Neapolites De um Carlos Moreira Safra nova Menino novo Está aí Aposicionando pra você Meu Patriota O Tupiang Tapa No Neves Paulista O Tupiang Ribeiro do Sul Vai apertando A corda americana Circuito Do Rio de Janeiro Primavera Tip de fare Eu vou na garota De um Carlos Moreira Ele vai posicionando De com pressa Patriota Da Enabuz De Colomboizão Matendeu a máquina Mandou sair O cancheio Entrou pra você Ele baixou Na mão Patriota Da Enabuz Marco Brasil Filho Que pena Da apresentação Do John Ele fez de tudo Pra parar Na história A história é difícil Na esquerda Olha como é Que ele tentou Jogar o braço Ele perdeu o time Tentou 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 Ficou segurando Onde passou O pé do Toro Olha lá Cara Passou muito perto E o trabalho Do Salva Vida Muito importante Queria voltar Essa montaria Do Telão Porque Salva Vidas Estão ali pra isso Pra proteger O Cowboy E dar uma olhada Como o Coloral Coloca o corpo Na frente do Toro Ele se expõe Pra proteger O Cowboy Que tá lá no chão Caiu por baixo Quase tomou Um pisão do Toro E o Coloral Chega ali Coloca o seu corpo Pra o Toro bater Sem preocupação A intenção dele É Sempre 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 É proteger o Cowboy Os juízes Pediram o VAR Da montaria Porque Existe uma dúvida Se deu os 8 segundos Ou não Tá bom Então Nós vamos aguardar ali Uma leve Abertura na porteira E aí O cronômetro Será posicionado No canto da arena Sempre digo que Mesmo Em câmera lenta O cronômetro Ele é sincronizado E aí A montaria vale Enquanto o Cowboy Estiver com a mão Na corda Desde que ele Não toque no Toro Desde que ele Não toque na arena Não interessa Se a perna Tá pra cima Tá pra baixo Pra onde tiver Se tiver com a mão Na corda Tá valendo Né Então Por essa câmera E suspensa Pois é É assim mesmo Eles No cronômetro Ao vivo Tinha dado 7.70 Então vamos avaliar Agora Vamos analisar Se por essa câmera Vai dar pra ver A mão esquerda dele Tá segurando Continua grudado Na corda Aí o Toro Puxa ele Rapaz Ó Para 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 aí Mariano Vocês estão vendo Que a mão dele Isso Tem que voltar Um pouquinho Porque foi antes Isso Isso Os oito Deu Antes Aí Antes A mão Olha lá Tá vendo como é que ele fica Segurando na corda Então Tempo deu Aí Mais ou menos Aí Tá certo Então Sinal de positivo Dos juízes E agora sim Ele vai ser avaliado Oito segundos E eu estou aguardando A avaliação Dos nossos juízes Elísio Atenção É crime E da cadeia É expressamente Proibida Venda de bebidas Alcoólicas Para menores De dezoito anos Ele vem na porteira Lages Rodrigues Funcionando Para ele ali Vivendo as emoções Na noite de sexta-feira Em Pompéio Ano 2024 Agora é hora Para ajeitar E lançar Para fora Vai embora Vai embora Mateuzinho Ele prepara Ele ajeita Por ali Todo duro Todo pesado Da Califórnia Ele vem embarcando Ajeitando Para lançar O momento é esse Agora é hora Agora vai Abriu A porteira Para o Mateus Levando no por Vai aí mano Taca no braço Voltando Ele administrando Parando Controlando Para pular Fora de lá O menino Parecia que estava No sofá de casa Rogério Paitio Olha que montada Do Douglas É a segunda Montaria dele Na primeira Ele teve uma nota De 67 pontos Achou que a nota Era pouca E voltou Para o toro De reserva Queria parabenizar Mandar um abraço Mandar um abraço Especial para a dona Cleusa Mãe da prefeita Tina Alô dona Cleusa É o Ribeiro É o branco de Murutinha Do sul É o branco de Murutinha É a companhia Trésio Mirando Ajeitando o popô Menino Na porteira Lages Rodrigues Alô comitivos Dos sítios Menino de Veracruz Estão por aí Essa vai pra vocês Vem preparando O branco de Murutinha Abre a porteira Para o branco Levando o legal Vai vir na mão Leve e rema Leve e rema Tacando o braço Parando Administrando Para pular Fora de lá Ele continua Dando show Na pista de rodeio O campeão De barretos De 2018 Tá aí o branco Falado da Murutinha Do sul Ele leva o nome Da grife E os vaqueiros No colete Olha que grande Montada Que grande passada De contramão A montaria Perfeita Na noite De sexta-feira Aproveitando Toro Paris Toro Dutércio Miranda E a melhor Nota da noite Até agora Ele vai ser premiado O branco Encerrada a competição Na noite de sexta-feira Aqui em Pompeia É hora de bater um papo Com os grandes campeões Do round Começando por Matheus Guizini Que obteve 90,5 pontos A bordo do touro Recusado A companhia Califórnia Matheus Digamos que Você contou Com a sorte E com a ousadia Você venceu Seu primeiro touro Uma nota baixa Que não ia te levar A lugar nenhum Você optou Por montar o touro De repete Por que essa opção? Pela nota mesmo Visando buscar O título de campeão Ou por conhecer O touro Que estava na reserva Por que você fez a opção Por montar o recusado? Boa noite Boa noite a todos Então Rodrigo Eu vi lá Os moleques Falou que era um boi Bão Nunca tinha montado Só que A nota do primeiro boi Foi muito fraca E eu fiquei meio assim Tive que arriscar E nele Mas deu bom Graças a Deus Esse touro É um touro Que tem uma batida Muito boa É o touro ideal Para o cowboy É o touro que joga Em cima da corda A todo momento Qual a análise Do Matheus Guizini Sobre o recusado? É um ótimo touro Rapaz Bem pulador Ligeiro Não pode dar brecha Que derruba Mas é um ótimo touro Dá para buscar o título? Dá Vamos para cima Se Deus quiser vai dar certo Uma nota dessa também Pode mudar suas ambições Na Copa 250 pontos de bônus É um pensamento também Do Matheus? Sim, também Mas eu não penso muito não Sabo Rodrigo Eu penso em Eu suponho que eu sortear É Querer vir montar bem Montar bem nos meus touros E parar Não estou pensando muito Na Copa não Só quero parar nos meus touros mesmo O principal objetivo Além do próximo touro Claro Pompéia 25 mil reais de campeão Sim, sim Um braço Se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos bolar Todo mundo lá Na companhia Minha Bus Treinando Comendo carne Você também está lá? Estou lá Estou com eles lá É o segredo dos cowboys? Por isso que A galera está tão preparada? Rapaz Ele é bom demais O povo trata bem a gente Montaria de contramão O branco Mostrou Que a especialidade da casa É na contra mesmo Boa noite Rodrigo Boa noite a todos Rapaz Estou muito feliz Eu estava precisando De uma montaria dessa Para me pegar confiança de novo Eu machuquei Rapaz Numa etapa Que não teve do Rogério Lá na cidade de Bilac E eu acabei machucando Nas costas Estava duro Deu pegar confiança de novo E graças a Deus Vim aqui Parei em dois toros Estou bom demais Está na hora Uma montaria como essa Mostra que as costas Estão no lugar Tem que estar Você viu o tamanho Daquele dragão Está no tamanho do que? O tamanho do dragão O branco Ele é forte na roda? Você é louco Na roda ele é gostoso A largada dele Que é forte Os dois primeiros Pulisticados ali Depois que ele embala Na roda Fica um pouco O meu bambiei a corda Falei assim Não toma a mão da corda Ele está dessas arguras Falei ter que usar Uma técnica aqui Você costuma montar Com ela mais firme Eu monto com a hora Bem apertada Mas eu estava vendo O tamanho dele ali E eu vi um vídeo dele Ele leva a gente Bastante na paleta Em cima da mão Falei se eu apertar Ele vai tomar a mão Da minha corda Aí eu dei uma defendida Ali e deu certo Cara de contramão É muito bonito Ver você montando Mesmo com essa característica De montar um pouco Mais apertado Assim você tem Bastante facilidade Em fazer movimento Com a cintura Com o braço De equilíbrio É O touro Paris Era o que você precisava Mesmo né Um touro desse calibre E você conseguir vencer Dá uma confiança tremenda né Rodrigo é Que nem eu estou falando Eu estava precisando De uma montaria dessa Faz dia que eu não parava Num boi rapaz Eu vinha meio dolorido Sem confiança Estava montando uns boi Meio esquisitos Sem confiança E falei Bom hoje vai por tudo ou nada Eu tiro uma nota Relativamente baixa Ontem É o boi que eu precisava Melhor um dragão desse aí Ou a cavadeira Tonhada Você é louco Ó Aqui Vai dividir com o Matheus O Matheus não está precisando Não? Não Você fala Não tem um pardal para dar água? Rapaz Ele está vivendo de rua em rua A cada dinossidade Ele está preocupado Com R$50,50 Deixa para mim Vai deixar de brinde Eu estou salvado Valeu Branco Obrigado Tchau Tchau Vamos ao passo a 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 tous a passo 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 A CIDADE NO BRASIL